A principal razão que nos levou a fundar uma instituição deste género foi o facto de termos constatado que o trabalho que é realizado com os jovens portadores de multideficiência dá alguns frutos, ou seja, não é em vão. Então se não é em vão, se nós ao trabalharmos com eles em situações com alguma condicionante e com pouco tempo por semana ainda assim conseguimos ver que há melhorias na sua qualidade de vida, então não faz sentido que a coisa seja interrompida, não é? Portanto faz todo o sentido que isto seja um trabalho continuado e que passe a fazer parte da vida deles. É assim, eu profissionalmente sou professora e sou professora de educação especial, portanto estes alunos e outros com outras problemáticas já trabalho com eles há algumas décadas e pronto, isso no fundo está comigo, não é? Em termos de trabalho na escola, portanto nós trabalhamos na Escola das Museiras e pessoalmente quando, no primeiro ano em que fui trabalhar para a escola, uma das horas onde eu ia completar o meu horário foi na unidade de intervenção especializada na multideficiência. Por acaso, de facto esse trabalho direto e ver a forma como as professoras que estavam na unidade de intervenção também trabalhavam com eles, as funcionárias, a forma como se dedicavam portanto cresceu ali uma vontade de tornar aquele espaço, fazer aquilo em ponto grande, não é? Não fazer aquilo apenas pontualmente, mas transformar aquele espaço numa coisa grande e continuada.